Olá pessoal, bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui apresentando o Roger, um atleta que desde o primeiro dia, depois de ter acertado aqui a vinda com o nosso presidente, o Dr. Sérgio Sete Câmara, foi um atleta que a gente visualizou pelas condições, pela estrutura de equipe que a gente queria montar. Então, um atleta vencedor, um atleta campeão brasileiro, um atleta de performance de alto rendimento. A gente confia muito nele esse ano aqui, vai nos trazer muitas alegrias e sem dúvida vai ser uma referência no nosso ataque. Então, bem-vindo, Roger, que dê tudo certo para você aqui na tua passagem pelo Atlético, tá bom? Obrigado. Roger, primeiramente muito boa tarde eu primeiramente queria perguntar pra você você teve uma passagem muito boa pelo Palmeiras e agora vai escrever uma nova história na sua carreira vestindo a camisa do Atlético eu queria perguntar pra você como é que tá essa expectativa em defender uma camisa de tantos títulos, de tantas glórias como o Atlético primeiramente, boa tarde a todos como eu sempre falo e falei quando eu cheguei aqui, tô muito feliz, é um grupo muito unido, onde eu encontrei também em 2016 no Palmeiras, juntamente com o Gabriel Jesus, então, quando eu cheguei aqui todo mundo me recebeu muito bem Fábio Santos, Elias então, é uma honra novamente poder jogar com o Aroque e com o Eric também Ô Roger, eu tenho colocado pra alguns torcedores pessoal da imprensa também, me faz recordar você não era nascido, quando o Renato Gaúcho apareceu no Grêmio, aquele tipo de jogador que vai pra cima, velocidade não tem medo e força física que é do sul Sim, temos umas características meio parecidas, né? A gente sabe que ele gosta de falar bastante também então, mas, espero honrar a camisa do Galo a gente, tô muito feliz aqui junto com meus empresários, a gente não pensou duas vezes em fechar o contrato então, tô muito feliz e a gente sabe que é um time de massa, né? Então, a gente vai dar a vida dentro de campo pela camisa do Galo Roger, você chega num momento em que o Atlético parece querer mudar a característica do ataque no ano passado, com o Fred e o Robinho um ataque mais cadenciado o time parece buscar mais velocidade você chega com essa ideia já também já houve alguma conversa nesse sentido com o Oswaldo? Sim, deu pra perceber que as contratações eu vindo do Palmeiras juntamente com o Eric então, vai ficar um ataque veloz esse ano a gente sabe que o Robinho também juntamente com o Fred fez um papel muito bom aqui no Atlético e espero que a gente esse ano conquiste títulos Roger, pelo menos em uma das atividades que a gente pôde observar ontem, né? você parece chegar já com muito crédito com a comissão técnica trabalhou na linha ofensiva considerada titular havia essa carência mesmo no ano passado foi um dos pontos que o Atlético recebeu algumas críticas você acha que chega com um peso talvez de ter sido uma das principais contratações pra essa temporada até porque você mostrou o seu potencial no Palmeiras e até pela fala do Galo agora há pouco de que quando assumiu o seu nome foi um dos primeiros a ser cogitado Sim, fiquei muito feliz pra poder participar usar a camisa do Galo tô muito feliz aqui então e como você falou nos treinamentos o professor tá me dando bastante chance então tá treinando uma equipe titular pra começar dia 15 então eu tô muito feliz e espero honrar isso dentro de campo Roger, em relação à sua saída do Palmeiras como que foi? Foi tranquilo em relação à sua saída? Essa oportunidade no Atlético é uma chance de respirar novos ares? Em relação ainda ao Palmeiras a relação com o Felipe Melo, por exemplo foi um fator que pesou também a sua vinda para o Atlético? Não, isso não tem nada a ver eu com o Felipe Melo e o Palmeiras isso fica no passado agora é minha cabeça tá somente aqui no Galo e como eu falei não vejo a hora de estrear dentro de campo Roger, você é um dos jogadores que chegam para o Atlético por empréstimo o Atlético usou muito desse pediente agora nesse mercado o Galo, inclusive conversando com a gente explicou que o clube tá se respaldando nos contratos pensando também no planejamento a longo prazo como que você vê essa situação o seu contrato de empréstimo terminando no final do ano você planeja permanecer no clube é uma coisa que você pensa também pra depois como que é essa situação pra você? Claro, meu pensamento tá somente aqui no Galo espero honrar essa camisa esse ano aqui pra poder conquistar títulos esse ano e se Deus quiser permanecer no clube Roger qual que é a sua expectativa em vestir a camisa do Atlético ou como é que foi receber o convite pra jogar pelo Galo? Ah, não tem nem o que falar do Atlético Mineiro é um time de massa então fiquei muito feliz com o convite juntamente do Galo meus empresários eu pensei duas vezes de vir pra cá e tô muito feliz e receber esse carinho também do torcedor a gente sabe que é um time de massa e como eu falei o grupo aqui é muito forte Roger, você vem treinando na linha titular de ataque como a gente já falou mas a concorrência no setor é muito grande tem ali Luan jogadores que voltaram como Carlos Yuri enfim tem muitos jogadores muitas opções como é que você encara também essa concorrência tão grande ali no setor onde você atua? Ah, claro de uma forma sadia no Palmeiras também quando eu cheguei eram muitos jogadores na minha posição de nomes como Dudu Rafael Marques que hoje tá no Cruzeiro então a gente sabe que vai ser uma briga sadia espero sair na frente nessa briga pra poder jogar nos jogos Roger você tem muito potencial mas também é muito novo o que você acha que faltou no Palmeiras e que você traz pra cá como algo que você espera dar uma nova trajetória e não gostaria que se repetisse? acho que algumas briguinhas bobas que teve lá como vocês sabem com o Felipe Meno não existiu alguma mas isso tá no passado que é um grupo muito bom e me receberam muito bem e eu vou agradar a todos também Roger você vê hoje a função que você desempenha em campo no time uma das posições que mais está não vou dizer carente mas em que mais os times buscam porque querem ao mesmo tempo velocidade num atacante mas ao mesmo tempo você tem também obrigações defensivas de ajudar o lateral recomposição enfim você acha que é uma posição muito característica e é um dos poucos no Brasil que talvez possa ter uma ascensão? sim espero também que eu tenha essa ascensão aqui no Atlético e a gente sabe que no futebol de hoje o ponta tem que quanto atacar com o marcado tem que correr bastante então isso é minha característica e espero ajudar o Galiciano e em cima dessa pergunta que o Léo fez ano passado houve uma reclamação por parte da torcida que o Atlético era um time que tinha bons jogadores mas era um time de pouca velocidade tanto no setor ofensivo como também nessa recomposição o Oswaldo de Oliveira já deu uma orientação alguma coisa nesse sentido para que o Atlético seja uma equipe nessa parte ofensiva e defensiva uma equipe mais completa mais veloz? sim ele conversa bastante com a gente de como a gente gosta atacar a gente sempre gosta de atacar a gente também tem que ter essa opção tática de voltar bastante então esse ano se Deus quiser vai dar tudo certo a gente vai dar conta do recado diferente dos últimos anos que o Atlético disputou a Libertadores esse ano o Atlético não está na Libertadores e tem aí o Mineiro como a primeira competição você acha que o Mineiro deve ser usado mais para um campeonato de testes mesmo para testar rodar toda a equipe ou já deve começar a embalagem a montar o time titular e jogar a competição toda? com certeza a gente vai jogar para conquistar o Mineiro é um campeonato que vem pela frente logo nesse calendário então espero que a gente conquiste ele Roger você veio de um centro com Palmeiras São Paulo Corinthians Santos uma rivalidade com quatro equipes aqui assim como Rio Grande do Sul uma rivalidade entre duas equipes você é um jogador que gosta de chegar numa véspera de um clássico prometer gols jogando assim para a torcida chamando o torcedor atleticano ou você é um jogador mais que gosta de evitar mostrar mais no campo mesmo o resultado? Depende muito também se vir uma polêmica de lá a gente responde a altura então eu estou muito tranquilo a gente sabe que o maior de Minas é o Galo Roger a gente sabe que o jogador prefere se condicionar às vezes com bola rolando jogador quer sempre estar ali com a bola no pé mas esse início do trabalho a gente fica todo mundo deitando em campo colocar a mão no joelho é complicado se recondicionar ainda mais debaixo de um sol desse? Sim a gente sabe que é difícil hoje de manhã vocês viram que foi uma parte física a tarde também já vai ter então o Paixão não está dando moleza para a gente não Roger o fato de a presença do Ponta que ajuda no ataque e ajuda na recomposta você é uma das maiores preocupações da torcida uma das pressões que o time teve no ano passado isso carrega um pouco mais você e o Eric que chegaram justamente com essa função? Não acho que não é bem assim a gente sabe que o ano passado aqui pelas características do Robinho não era um cara de marcar tanto pelas beiradas então esse ano já tem mais essa característica mas a gente espera usar a velocidade nossa como você falou a contratação minha do Eric o próprio Carlos também que está aqui Luan então acho que tenho certeza que a gente vai dar conta do Ricardo esse ano aqui no Galo mesmo eu também Obrigado.